3 mulheres com identidade desconhecida assinam uma série de disfarces pelo país. Desvestindo-se de várias profissões com o intuito de empoderar e encorajar o governo das mulheres no Brasil. Música Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, Deve ter outra pessoa, aposto. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois de ter mim não é fácil demais. Fazer sexo por fazer todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e botar pra tentar tirar minha paz. Muda telefone de cidade e vai. Mas esqueça-me se for capaz. Esquece aí, senão bichão. Nunca esquecerão. Nunca? O trio, que está sendo perseguido pela polícia através de uma denúncia anônima, causa comoção nacional. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Muda telefone de cidade e vai. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Esqueça-me se for capaz. Esqueça-me se for capaz. Esqueça-me se for capaz. Esqueça-me se for capaz. mulheres, relacionamentos abusivos, relações machistas no trabalho e inúmeras outras situações que nós, enquanto mulheres, somos menos respeitadas. Realmente, não podemos negar, elas fizeram história. Uh, primeiro aprende a ser homem. Uh, primeiro aprende a ser homem.